Chegamos! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, estamos de volta, é isso aí. Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui desse lado? Tudo bem conosco aqui desse lado? Mais uma aula matemática para você que é estudante da Rede Municipal de Educação de Ferreira de Santana, das turminhas de sétimo ano. Beleza? Valeu! Esse professor você já conhece, sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, no momento visto uma camisa preta por cima um jaleco branco. Atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Ferreira de Santana que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação de Ferreira de Santana, tá bom? Bom, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Vamos aprender algo que tem a ver com o que a gente já vem estudando aí a uma sequência de aulas, certo? Coisas que a gente viu aí em aulas recentes e anteriores a essa, a gente só vai aumentar um pouco mais o nosso conhecimento aqui nessa aula, certo? E o que é que a gente já estudou afinal de contas, né? A gente já estudou algo chamado de cálculo de área. Na verdade a gente está estudando isso ao longo de algumas aulas, né? Mas o que é que a gente já viu sobre isso, né? Sobre isso, o que é que a gente já viu, o que é que nós vimos? A gente viu como calcular a área de retângulos, tá? E a gente viu também como calcular a área de triângulos. Então, estamos estudando o cálculo de área. Já vimos cálculo de área de retângulos. Já vimos cálculo de área de triângulos. E isso a gente precisa, tá? Para o que a gente vai fazer nessa aula. Por isso que eu acho muito importante a gente fazer agora um momento de revisão para relembrar as coisas que a gente já viu sobre cálculo de área de retângulos, cálculo de área de triângulos, tá? Essa revisão só vai servir para a gente relembrar o que a gente viu e isso nos ajuda, tá bom? Então, como é que a gente vai começar? Vamos começar, né, relembrando o cálculo de área de retângulos. Mas eu gostaria que você tivesse aí com você o seu caderno que você usa para estudar matemática, lápis e borracha, né? Ou se você preferir, uma caneta, para que você possa fazer anotações. Então, vem junto comigo aqui, tá? Pega a visão desse negócio, dessa tela que está aparecendo aí. E nessa tela, em lilás, está escrito assim. Para calcular a área de qualquer retângulo, basta multiplicar a medida do comprimento pela medida da altura. Essa é a forma para calcular a área de um retângulo. E a gente viu isso com mais detalhes, tá bom? Pegou a medida do comprimento, fez uma conta de vezes com a medida da altura de um retângulo. O resultado disso vai dar a área desse retângulo, a medida da superfície desse retângulo. E aí a gente viu que dá para a gente escrever uma formulazinha. Nessa formulazinha, a gente vai usar B, a letra B, para representar a medida do comprimento. E a letra H, para representar a medida da altura. Então, a gente pode escrever AR. Esse AR significa a área do retângulo. É igual a B vezes H. B é o comprimento. Vezes H é a altura, tá bom? Mas vamos relembrar isso aplicando. Na prática, para a gente ver como é que funciona, eu trouxe aqui na tela um rascunhozinho, onde a gente vai poder calcular a área de um retângulo. Olha só. Vamos calcular a área do retângulo que está na imagem. E o retângulo que está na imagem tem um comprimento 6 centímetros e a altura 2 centímetros. Então, vamos lembrar que a área de um retângulo é B, comprimento, que nesse caso é 6, multiplicado por H, que é a altura, e nesse caso é 2. Então, vamos fazer esse cálculozinho, tá bom? A área do retângulo vai ser 6 de comprimento, 6 centímetros, vezes 2 centímetros de altura. E aí, para fazer essa continha, basta a gente fazer o 6 vezes 2, tá bom? E esse cálculozinho, 6 vezes 2, é um cálculo rápido, a gente sabe que dá 12. E o centímetro vezes centímetro, a gente já viu com detalhe que isso dá centímetro quadrado. Então, a área desse retângulo, com essas medidas, é 12 centímetros quadrados. Tá bom? E aí, conseguiu relembrar direitinho? Foi bacana fazer essa revisão? Pois é, é isso aí. Só que a gente ainda vai ver, a gente vai rever, na verdade, também para relembrar o cálculo de área de triângulos. Tá? Do mesmo jeito, caderno, lápis, borracha, caneta, para você fazer anotações. Certo? Então, vamos lá? Juntos, vem comigo, olha só. Pega a visão aí. Para calcular a área de um triângulo, está aparecendo na tela, né? Diz o seguinte, que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo. Tá? E por que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo? Porque um retângulo você consegue dividir em dois triângulos idênticos. Então, cada um vai ser metade do retângulo. Por isso que a área de um dos triângulos é metade da área do retângulo. Tá bom? E aí, a gente escreveu também uma formulazinha. Continuando com B, que é a medida do comprimento. H é a medida da altura. E, entre parênteses, B vezes H, comprimento vezes altura. A gente já sabe que isso é a área do retângulo. Só que o resultado dessa multiplicação tem que dividir por dois. Para dar a área do triângulo. Porque é metade. Metade é dividir por dois. Então, a gente ficou com uma formulazinha assim, ó. AT, que significa a área do triângulo, é B vezes H. Base, né? Aliás, comprimento vezes altura. E o resultado dessa multiplicação, depois, divide por dois. Tá bom? Mas, na prática, aplicando isso, como é que faz? Olha só. Se liga na tela. Tem ali um triângulo. A gente vai calcular a área desse triângulo. Esse triângulo tem um comprimento de quatro centímetros. E uma altura de três centímetros. Então, na formulazinha, o B, que é o comprimento, vai ser quatro. O H, que é a altura, vai ser três. Então, vai ficar a área do triângulo sendo quatro centímetros vezes três centímetros. Ou três centímetros vezes quatro centímetros. A ordem não vai mudar o produto. Depois que a gente fizer a multiplicação, a gente divide por dois. Então, a área do triângulo vai ser três vezes quatro, que é doze. A gente já sabe disso. Vai escrever ali na tela doze. Centímetro vezes centímetro. Centímetro quadrado. E aí, a gente tem esses doze centímetros quadrados para dividir por dois. É só fazer doze dividido por dois. Tá bom? E aí, quando a gente fizer doze dividido por dois, a gente vai ter como resultado seis centímetros quadrados. Essa vai ser a área, a medida da superfície desse triângulo, que tem comprimento quatro e altura três. Certo? Então, é isso aí. Então, a gente relembrou coisas que a gente já estudou nas últimas aulas aí. Mas a gente vai precisar delas aqui. É por isso que eu estou fazendo questão de relembrar essas coisas. Tá bom? Mas antes de a gente avançar, eu queria saber o quanto é que você entendeu até esse momento da aula. Alguma coisa eu sei que você entendeu. Mas o quanto você entendeu, a gente usa sempre a nossa escalazinha. Número um em vermelho para pouco. Número dois em laranja para metade. Número três em amarelo para a maioria. Ou número quatro em verde para bastante coisa. O que a gente viu até aqui, qual desses números representa o quanto você já conseguiu aprender. Então, eu vou te dar 30 segundos para você fazer essa avaliação de você mesmo. Tá bom? Tá bom? Tempo. E aí, qual desses números representa o quanto você aprendeu até aqui? Se você escolheu o número um, pouco. Tá bom? Fica tranquilo. Porque dentro do que a gente vai fazer aqui, a gente vai estar falando de coisas que a gente já viu. Tá? E que a gente revisou nessa aula. Certo? Bom, o nosso objetivo é sair do número um e conseguir até chegar o número quatro. Ok? Então, vamos assim. Vamos aprender, mas vamos aprender investigando. Olha só, eu queria fazer essa proposta para você. Não é? Investigar é uma tarefa que exige de nós. Observar, ler com atenção, ter cuidado, interpretar, ter as nossas ideias, criar as nossas estratégias. Tudo isso faz parte da investigação. Então, a gente pode usar isso para aprender, né? Que bacana. Porque investigar pode ser uma boa alternativa para a gente aprender alguma coisa. Tá bom? De uma coisa, eu tenho certeza, não custa a gente tentar, né? Então, a gente vai tentar fazer isso nessa aula. Vamos lá. E aí, a gente vai analisar uma situação hipotética, né? O que é uma situação hipotética? É uma situação inventada, uma situação que foi criada, mas a partir dessa situação, a gente pode estar vendo como é que isso pode funcionar se realmente acontecer. Certo? E a situação hipotética é essa que aparece na tela para você. Aparece uma figura e logo ao lado tem um texto. E o texto diz assim. Imagine que a ilustração abaixo é a planta de uma casa. Tá? Na verdade, essa ilustração está ao lado. Certo? Para essa planta baixa dessa casa, precisamos determinar a área real do imóvel para que seja colocada no projeto. Mas de que maneira faremos isso, né? A gente tem ali uma planta baixa de uma casa, que é um desenho feito como se a gente estivesse olhando para a casa, né? De cima para baixo, mas a casa sem o teto. Tá bom? Então, a gente tem nessa casa um quarto, está chamado de quarto 1, quarto 2, banheiro, cozinha e sala. E aí a gente vê que cada cômodo está sendo usado uma cor diferente, quarto 1 vermelho, quarto 2 laranja, banheiro cinza, cozinha verde, sala azul. Tá? E todos esses cômodos formam a casa, mas como eu vou determinar a área da casa, se a figura que representa essa casa não é um retângulo ou não é um triângulo, porque a gente sabe calcular a área de retângulo e a área de triângulo. Para essa figura que representa a casa, a gente não sabe, tá? Mas, se a gente sabe calcular a área de retângulos, fica fácil assim, ó. A gente decompor essa figura. O que é decompor essa figura? É fazer recortes nela e separar essas partes. Só que a gente tem que separar essas partes tentando encontrar retângulos ou triângulos, porque são duas figuras que a gente sabe calcular a área. Como assim, professor? Olha aqui na próxima tela. Do lado direito, essa figura aqui é a planta do imóvel. E essa figura aqui a gente não sabe o formato, né? Isso aqui não é um retângulo. Isso aqui não é um quadrado. Esse formato aqui é um outro tipo de figura que a gente não conhece. A gente não sabe calcular a área dela. Então, o que é que a gente faz? A gente separa os cômodos. A gente faz uma decomposição. Decomposição significa separar. E aí, quando a gente separa os cômodos, a gente vê que o quarto 1 é um retângulo que tem lá o seu comprimento e a sua altura. O quarto 2 é um quadrado, que também é um retângulo, que tem lá o seu comprimento e a sua altura. O banheiro também é um retângulo, que também tem o seu comprimento e a sua altura. A cozinha e a sala não são retângulos, mas são figuras que a gente consegue também fazer outra decomposição, outra separação, para poder aparecer os retângulos que a gente precisa. Tá bom? Então, a ideia é calcular a área de cada cômodo separadamente e se a gente junta todas as áreas desses cômodos, a gente tem no total a área da planta do imóvel completa. A gente tem a área toda, juntando a área do quarto 1 com a área do quarto 2, com a área do banheiro, com a área da cozinha, com a área da sala, juntando todas essas áreas, dá a área total da casa, que é a área que precisa ser colocada no projeto. Ok? Bom, então, a gente vai usar essa ideia da decomposição, a gente vai separar os cômodos e a gente vai calcular primeiro as áreas dos cômodos que têm formatos retangulares. Tá bom? Só daqueles que têm formatos retangulares. Então, vem aqui comigo, olha só, o que a gente vai rascunhar. Certo? E nesse momento do rascunho, caderno, lápis e borracha ou caneta são instrumentos que não se dispensam. Tá bom? Então, as figuras que têm formatos retangulares, os cômodos, é o quarto 1, o quarto 2 e o banheiro. Então, a gente vai calcular a área de cada um deles, a área do quarto 1, a área do quarto 2 e a área do banheiro. E depois a gente soma elas, porque somando elas, a gente já está encontrando uma parte da área total da casa. Tá bom? Então, a área do quarto 1, que eu estou escrevendo ali, a Q1, a área do quarto 1, vai ser 3 metros de altura vezes 4 de comprimento, ou pode ser o contrário, comprimento vezes altura. 3 vezes 4 vai dar 12. 12, né? 3 vezes 4, e metro vezes metro vai ser metro quadrado. Então, a área do quarto 1 é 12 metros quadrados. Vamos à área do quarto 2, que eu estou chamando de AQ2. AQ2 vai ser o comprimento, 4 metros, também é um retângulo, né? O quadrado é um retângulo, vezes 4 metros de altura também. Então, fazendo 4 vezes 4, isso dá 16. Depois, fazendo metro vezes metro, isso vai dar metro ao quadrado. E no banheiro, eu vou escrever ali AB, e AB significa a área do banheiro, vai ser o comprimento 4, vezes a altura 1. Então, 4 metros vezes 1 metro. E a gente sabe que 4 vezes 1 é o próprio 4, e depois o metro vezes metro vira metro quadrado. Então, a gente tem a área aí para os três cômodos, que tem formatos retangulares. A área do quarto 1, 12 metros quadrados. A área do quarto 2, 16 metros quadrados. E a área do banheiro, 4 metros quadrados, que eu estou grifando ali. Então, a gente guarda os resultados dessas áreas, porque depois a gente vai precisar delas. Ok? Bom, então vamos agora, também usando a decomposição, a separação dos cômodos. A gente vai calcular a área agora dos cômodos que não tem formatos retangulares. Mas, a gente consegue fazer recortes, vamos imaginar recortes, ou novas decomposições nessas figuras para aparecer só retângulos, ou, se for possível, aparecer só triângulos. Mas aqui a gente está achando só retângulos. Certo? Então, vem comigo. Vamos rascunhar. Tá bom? Vamos fazer isso, que é para a gente conseguir entender. A cozinha e a sala não tem formato, né, de retângulos. Mas a gente precisa calcular a área da sala, né, e da cozinha. Só que a gente pode passar um traço ali, como eu passei, ó. dessa ponta da cozinha até essa ponta na sala. E aí a gente divide tanto a cozinha quanto a sala em dois retângulos. Pensando na cozinha, a gente ficou com esse retângulo aqui que eu estou riscando de vermelho. E logo embaixo tem outro retângulo que eu também estou riscando de vermelho. Então, eu calculo a área desses dois retângulos junto a essas duas áreas da área toda da cozinha. Ok? Então, a gente vai começar por aí, tá? Só que aí tem um detalhe, ó. A gente tem que perceber o seguinte. A gente precisa de comprimento e altura para fazer a multiplicação e achar a área. E como é que a gente vai fazer isso, né? Naquele retângulo de um metro, de um lado é um metro, logo do outro também vai ser um metro. Então, um metro aqui. Se a parede toda tem três metros, aqui é um metro, aqui vai ser dois metros. Ó. Então, aquele retângulo ali, né? Que forma a cozinha vai ter uma altura de dois metros. O comprimento já está ali. Vai ser quatro metros. Então, a área da cozinha vai ser esse retângulo aí, né? De comprimento, quatro metros, vezes altura, dois metros. Então, fazendo ali, dois metros vezes quatro metros. Dois vezes quatro dá oito. Metro vezes metro dá metro ao quadrado. A gente pode apagar e já colocar os resultados. Então, o resultado vai ser oito metros quadrados. Só que eu vou juntar com a área do outro retângulo que também forma a cozinha. E qual é a área do outro retângulo que forma a cozinha? Tá? A gente olha na figura, acho o comprimento e aí a altura, tá? A altura é um, o comprimento é cinco. Então, a gente vai fazer uma vezes cinco ou cinco vezes um, tá? Eu estou escrevendo ali cinco metros vezes um metro. Só que a gente já pode apagar isso e botar o resultado porque cinco vezes um dá cinco. Então, cinco metros quadrados. Então, a área da cozinha ficou oito metros quadrados mais cinco metros quadrados. Fazendo a soma de oito com cinco, o resultado disso será treze. Então, a área da cozinha vai ser treze metros quadrados. Tá bom? E aí, a gente vai usar o mesmo raciocínio na sala. A sala ficou dividida em dois retângulos. A gente calcula a área de cada retângulo, junta, e isso dá o resultado da área toda, a área total da sala. Ok? E aí, eu estou pintando aquele retângulozinho de baixo ali, ó. Para a gente começar a calcular a área dele. E a área dele vai ser o seguinte, a gente tem um comprimento dele que é três metros, falta a altura. Só que a parede toda tem quatro metros. Tá bom? Desse lado aqui na sala, a gente já viu que lá do outro lado mede a mesma coisa, ó. Como está aparecendo na tela. Então, se lá do outro lado mede dois, o do lado de cá vai medir dois. Como a parede toda tem quatro metros, se essa metade é dois, a metade que está faltando aqui embaixo também vai ser dois. Então, a área daquele retângulo que eu pintei de vermelho vai ser comprimento três vezes altura dois. Tá? Fazendo essa multiplicaçãozinha, ó, a área da sala, a S, vai ser três metros vezes dois metros. que eu já posso apagar isso e colocar o resultado, porque três vezes dois dá seis. Metro vezes metro vai dar metro quadrado. Então, seis metros quadrados. Mas isso foi uma parte. Eu tenho que achar a área do outro retângulo que ficou ali na sala. Tá? E a gente já tem ali, ó, direto na figura o comprimento quatro metros e a altura dois. é só fazer a multiplicação. Quatro metros vezes dois metros. A gente pode apagar e já colocar o resultado. Quatro vezes dois dá oito. Oito metros quadrados. e aí a gente ficou na área da sala. Seis metros quadrados mais oito metros quadrados. Seis mais seis vai dar quatorze metros quadrados. Tá bom? Então, a gente tem aí a área da sala. Então, o que é que a gente já fez até aqui? A gente já achou a área de cada cômodo. A área de cada cômodo juntando tudo vai dar a área da planta do imóvel. A área real do imóvel. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora pra finalizar. Tá? A gente vai somar as áreas de todos os cômodos porque juntando todos os cômodos dá a casa toda. Então, juntando todas as áreas dessa casa, né? De cada cômodo da casa vai dar a área real dessa casa. Tá bom? Então, vem comigo. Tá? Eu escrevi na tela ali AR é a área real AQ1 área do quarto 1 AQ2 área do quarto 2 AB área do banheiro AC mais AC área da cozinha e AS área da sala. Então, fazendo toda essa soma aí ali eu tô trocando cada área pelo seu valor. Tá? Área do quarto 1 12 metros quadrados área do quarto 2 16 metros quadrados área do banheiro 4 metros quadrados área da cozinha 14 metros quadrados 13 metros quadrados desculpe e a área da sala 14 metros quadrados Pronto. Escrevendo tudo isso na soma aí eu vou fazer ali é... vamos ver 12 mais 16 que dá 28 tá bom? 28 metros quadrados depois a gente vai fazer ali logo em ordem 4 mais 13 vai dar 17 então vai ficar 28 mais 17 mais o 14 no final que a gente ainda não usou certo? Então fazendo aí mesmo na ordem que tá aparecendo 28 mais 17 isso vai dar 45 você pode fazer né? essa continha rapidinho e 45 mais 14 45 mais 14 a gente fazendo essa continha direitinho tá bom? A gente vai ver que vai dar 59 então a área real dessa casa a área toda dessa casa é 59 metros quadrados tá bom? Chegamos aí ao nosso objetivo Bom e antes de a gente ir pra hora da avaliação o que é que eu quis mostrar pra você? Que nem sempre a gente consegue calcular áreas de todas as figuras de todos os formatos mas esses formatos que a gente não souber uma maneira de calcular a área a gente pode decompor essas figuras em outras figuras que eu conheça a área que eu saiba fazer o cálculo da área que é o retângulo ou o triângulo tá bom? Então calcula a área de todos os retângulos que aparecem ali ou de todos os triângulos junta essas áreas a área essa nova área vai ser a área da figura que a gente precisava calcular essa medida tá bom? Bom momento da avaliação é você que vai avaliar você mesmo eu acho interessante eu queria propor a você que você gravasse um áudio comentando sobre o que você aprendeu nessa aula tá bom? Porque quando você vai gravar esse áudio você vai ter que ter lembranças de momentos dessa aula essas lembranças vão dizer pra você onde é que você entendeu mais ou entendeu menos onde é que teve mais dúvida onde é que teve menos dúvida e aí você vai estar avaliando você próprio você próprio ok? Bom eu espero que você do outro lado tenha curtido a nossa aula eu curti bastante nós curtimos bastante ok? Mas a gente vai ficar por aqui tá bom? Desde já até a próxima o recado continua o mesmo tá bom? Vamos acreditar nisso com muito carinho matemática não é problema matemática é solução tá bom? É isso aí valeu bye bye Tchau 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 Tchau